Fala galerinha iluminada, tudo bem? Bem-vindos a mais um Luz, Decor e Ação. Eu sou Bruno Mantovani e hoje vou mostrar pra vocês as Smart Bulbs da Stella. O que vem a ser essas lâmpadas? Então são dois modelos, deixei a caixinha aqui, ó. A que representa uma versão da Bulbo com um design um pouquinho diferente e a de Croica que a gente chama de GZ10 ou GU10. O que é bacana dessas lâmpadas? Elas são RGBW, então elas têm aquela variação de cor colorida do RGB, mas não só as três cores tradicionais, né, do vermelho, azul e verde. Então ela tem um prisma maior de cores. E o W, que refere-se a white de branco, na verdade é uma mistura nessas cores que ela reproduz uma luz amarela de 3000K. Então ela já tem alguns avanços. Ela além de ser RGB e ter mais cores do que uma RGB tradicional, ela também tem o tom de luz amarelo no 3000K e aumenta o leque de opções. E aí ela também é tecnológica. Então a gente pode baixar um aplicativo no celular, aí você pode ir no Play Store ou no Apple Store, ou simplesmente, de acordo com o seu celular, né, que tem aqui, ó, o Google Play ou o Apple Store no QR Code, você vem aqui, ele já vai ler e levar direto pro aplicativo. Mas é facinho, é só pôr aplicativo da Stella ou Smart Bulbs que elas já chegam lá. Então aqui, vamos lá, acabei de baixar o aplicativo. Rapidinho, vou entrar aqui no controle. Então você tem o fácil acesso. Aqui eu vou apresentar individualmente mais um exemplo. Se você tiver na sua residência, queira colocar 10 lâmpadas, você pode montar grupos no aplicativo e controlar aquelas 10 lâmpadas ao mesmo tempo. Tá bom? Você pode montar a cena e ter algumas funções. Então aqui, ó, eu vou ligar a Geo 10, ó. Olha que legal. Aqui, vamos lá. Cor da luz. Olha lá. Liguei aqui no RGB. Aqui, ó, tem uma tela que parece um arco-íris, né, que tem várias cores aqui, ó, verde, ó. Eu tenho também, brincadeiras de efeito que é algo que eu tenho aqui o flash fade strobe smooth então eu vou pôr o flash aqui ó ela vai ficar é uma troca de cores piscando eu vou ter no fade que ela já tem uma uma piscada diferente tem o strobe parece uma balada isso aqui né e tem o smooth eu particularmente eu gosto que ele faz uma troca de cores suave legal então agora eu vou pro chamado luz branca aqui que é o 3000k na verdade uma luz amarelinha e eu tenho a mesma coisa tem a intensidade de luz eu acabei de sair da rgb ela já respondeu rapidamente aqui ó e formando 3000k eu posso fazer a dinerização deixa agora falar das outras funções partindo para outra lâmpada então vou desligar ela eu consigo ligar ligar e desligar eu consigo tanto no aplicativo como não liga e desliga de tomada do interruptor aqui na versão bulbo ela tem os mesmos comandos então liga e desliga aqui na interruptor ó faço a troca de luz rgb que tem vários tipos então posso escolher aqui várias situações de cena ea questão da dimerização então eu tenho desde a fraquinha a tela mais forte os mesmos efeitos de strobe flash como ele tem outras três opções aqui que é o temporizador o despertador e o dormir o que vai chegando próximo ao horário que a gente vai dormir se aperta essa função é lá aos poucos é para não dar o tempo de espera eu vou fazer a simulação aqui no dimerizador do aplicativo ela começa a dimerizar deixando ela mais fraquinha então essa é a função da da versão dormir então você tem uma luz ali que ela tá no cem por cento da luminosidade dela se apertou essa função dormir ela vai começar a dimerizar vai ficar luz mais fraquinha e a mesma coisa você pode por um horário de acordo aqui com seu celular e aí você põe despertador 7 da manhã vai começar a 7 da manhã ele vai estar na mais fraquinha e vai começar a dimerizar até ela ficar mais forte e daí essa intensidade maior vai facilitar para você acordar e tem aqui uma última função que é o temporizador e você pode é pegar tanta lâmpada individualmente ou em conjunto você pega aquelas lâmpadas que estão naquele circuito que você programou aqui e propor um horário para ela ligar e desligar então por exemplo uma cena você tá você trabalha o dia inteiro das oito às cinco vamos por aqui um horário padrão e você chega em casa por volta de seis e meia sete horas da noite às sete horas as luzes você pode programar para se acender então você vai ter sua janta seu horário jornal novela série na tv e tudo mais e aí por volta de 11 horas as luzes vão se apagar esse é o seu padrão de segunda a sexta legal já vão estar programada caso haja uma queda de energia ou você desliga e liga no interruptor essa função ela automaticamente ela ela sai do celular e aí você precisa reprogramar então assim é uma é um hoje quando a gente fala em automação luzes inteligentes as lâmpadas elas estão vindo com com certos conceitos adicionais então o pessoal aí tá tá procurando a gente já mostrou aqui lâmpada autodimerizável é lâmpada se conversa com automação hoje a gente abaixa o aplicativo aqui e você do seu celular você consegue brincar e fazer essas cenas é muitos adolescentes adoram essas lâmpadas para o quarto do videogame ali põe na sala ele controla então você tem uma situação ali de por exemplo também um outro exemplo aqui que me vem agora você tem a sua sala e aí você usa tudo na na luz amarela no 3000k e você consegue dimerizar então você tá ali na assistindo seu filme em família e você faz aquela luz mais fraquinha a não tem mais o filme sem nome ele conversar bater um papo jantar outra coisa e tá na graduação máxima pô mas aí o moleque quer jogar um videogame aí eu quero uma luz diferente aqui que vai vir meus amigos eu vou apavorar então vou pôr uma luz azul verde lilás e ele brinca é legal que não fica totalmente naquele escurão e ele já faz uma uma graça ali com os meus amigas mas é luz com qualidade com saúde lâmpada também normatizada com garantia então bora experimentar novas sensações com a luz espero que tenha gostado da dica de hoje curta o canal dê um like se inscrevam quarta-feira às 11 tem mais e aí 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 e aí